Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e você está assistindo o processo acelerado de criação de uma arte do Nemesis O vilão principal do Resident Evil 3, jogo que foi lançado em 1999 E que eu joguei muito durante a minha infância, apesar de nunca ter conseguido zerar na época O jogo dependia de você coletar vários itens e partes para poder fazer a desgraça de um bondinho ali E poder andar do trenzinho E eu nunca conseguia fazer a desgraça do trem andar Eu tinha que juntar, misturar alguns itens e eu, na minha ingenuidade infantil, não conseguia resolver aqueles puzzle besta Então eu tive que esperar um bom tempo até conseguir o Play 3 Onde eu comprei ali o jogo de novo e zerei ele pela primeira vez, depois de velho Eu já não lembro muito, confesso que a primeira parte ainda é mais marcante para mim Essa que eu vi várias vezes durante a minha infância Todo aquele comecinho do jogo ficou muito marcado para mim Era muito legal, principalmente, essa antecipação do vilão Do Nemesis que pode aparecer a qualquer momento e ir atrás de você Ou pelo menos essa era a impressão que dava, né? Por mais que ele tivesse, sim, aquelas aparições específicas que sempre tem Dava muito essa impressão de que se você ficasse andando à toa pela cidade Ele poderia a qualquer momento estar ali para te dar um socão na cara E eu pude recentemente também jogar a versão nova aí, o remake que foi feito Remake não, né? Reinterpretação, releitura do jogo Que ficou muito bonito, né? Isso é uma primeira coisa que não tem como negar O negócio é maravilhosamente de bonito Apesar de que a crítica que todo mundo está fazendo E eu também acabo concordando É que o jogo ficou um tanto quanto decepcionante, né? Ele parece que tira algumas das boas coisas do antigo E substitui por poucas coisas novas que estão ali no lugar, né? Tem partes muito legais, tem inimigos muito interessantes Mas... Eu não sei A impressão final ficou de que tem coisa faltando Ainda assim, foi uma boa experiência Não sei se valeu o preço cheio do jogo Mas... Ativou minha vontade artística também aqui E tem várias decisões muito boas no redesign do Nemesis Que eu gostei bastante Eu adorei os dentes hiper mega compridos Mas ainda assim quadrados, né? O design antigo do Nemesis Ele tinha em alguns modelos um dente mais afiadinho E eu também adorei aquele pescoço derretendo todo dele A ideia do motorzinho Essa adição do motor Nesse elemento mais mecânico instalado em cima dele Eu fiquei imaginando esse motor Eu pensei nas marchas Como se aquilo lá fosse mais um limitador Pro batimento cardíaco dele Do que necessariamente algo pra fazer o coração dele bater Então eu achei isso interessante E aquela substituição, né? Daquele cano principal Daquela veiona principal que tinha no Nemesis Que era provavelmente um pedaço do Parasita, né? Que tá ali agora sendo substituída na silhueta Virou uma outra... Também achei maravilhoso a roupa dele de saco de lixo Que tá literalmente pregada e grampeada na pele dele A ideia de que inicialmente, né? Nesse remake Ele seria coberto pelo rosto também, né? Então a cara dele era inteira fechada Eu achei isso muito legal, né? De que essa aparência hedionda Não era parte do produto final Porque é isso, né? Essa é a coisa estranha do Nemesis E desses Tyrants todos, né? O Nemesis tá lá vestido Alguém vestiu esse homem, né? Essa coisa, né? De onde veio o senso de estética? Foi ele que escolheu a roupa? Então a ideia de que ele... Quase mesmo que um produto, né? Um negócio fabricado Com aviso de cuidado Com partes mecânicas Com uma roupa que foi grampeada na pele Sem qualquer respeito pela individualidade dele Eu acho isso muito interessante Eu acho bem legal isso mesmo E eu quis unir as coisas que eu mais gostei Desse design novo Com o visual clássico Que ainda tem esse espaço especial no meu coração aí Porque eu desenhei muito também o Nemesis Quando eu era mais jovem Infelizmente eu não tenho um desenho desse por aí Eu vou ver se eu acho alguma pasta antiga Eu tenho uma pasta, pessoal Algum monte de desenhos antigos Que eu ainda preciso trazer pra cá E eu fiquei muito com vontade de desenhar o Nemesis Por causa dos rabiscos que eu fiz ali Aqueles rascunhos que você tá vendo ali em cima Que eu fiz durante uma live aqui do canal E eu falei Caramba, eu bem que podia fazer o Nemesis mesmo, né? Então eu fui montando um grayscale ali Meio que sem usar muito esboço Na verdade eu acho que isso é um ponto interessante, né? Eu recebi pela segunda vez um comentário Falando sobre essa vontade de trabalhar direto com manchas Mas eu sinto que o trabalho direto com manchas Ele na verdade é só o salto, né? Só evitar uma etapa preparatória Dentro dessa estrutura dos processos da pintura digital Não é necessariamente uma estratégia Ou uma técnica em si Ele é só pular a meiota que tem ali E o que me possibilita hoje Pelo menos a impressão que eu tenho Do que me possibilita pular essas etapas É porque eu conheço bem o suficiente elas Pra não precisar mais desse apoio Eu sinto que é quase como se fosse o improviso O improviso vem de você ter uma sólida noção De tudo aquilo que tá envolvido E aí você consegue produzir de forma mais leve, mais solta A soltura, a flexibilidade Eu diria que até uma fluência A gente fala em relação a idioma, sabe? A fluência no idioma não vem porque você estudou fluência Veio porque você estudou tudo aquilo que compõe as regras e tudo mais E praticou a ponto daquilo ficar mais intuitivo Eu sempre reforço no meu curso também de pintura Que esse é o ponto e o objetivo de tudo Toda essa prática, toda essa estrutura, todas essas regras Vem pra que elas fiquem com cada vez que você aplica elas Mais fáceis de chegar no resultado Sem que você tenha que passar pelo mesmo processo inicial de pensamento Então isso que é o legal mesmo Você vai construindo respostas intuitivas As coisas certas vêm à sua mente Durante o processo, com o teste e tudo mais Mas pra chegar nesse ponto você tem que mandar ver E errar bastante É que nem o Douglera diz Você tem que tirar os desenhos ruins da frente Pra começar a chegar naqueles que são melhores Na verdade, você não melhora o desenho, né? Você melhora você Você melhora o artista Você melhora o seu processo, a sua etapa A forma como você transiciona entre as coisas Eu normalmente não faço grayscale E então é divertido trabalhar com isso aqui de novo Eu tenho usado uma combinação de camadas, né? De layer styles pra fazer essas colorizações Eu uso muito o soft light Porque ele me permite brincar um pouquinho com os valores E o multiply, ele funciona muito bem na técnica do dragão Justamente porque a base é completamente branca Ou muito clara, né? Ou pelo menos se supõe que é um objeto branco Então aí o multiply que sempre escurece Acaba funcionando bem Mas pra esse bicho que tava todo cheio de coisas escuras ali nos tons É muito escuro Usar o multiply ele ia ficar muito denso, né? A cor dele Então eu preferi usar o soft light Porque o soft light ele vai dar uma clareada Ele vai dar uma escurecida Dependendo do tom que você escolher Eu também decidi mais ou menos numa etapa ali Refazer o fundo Que eu não tava muito feliz com o fundo que tinha ali E isso é uma coisa que eu faço com alguma frequência É fazer um fundo falso Porque ele tá vindo em cima de tudo Mas ele tem só o buraco ali no formato do personagem E é estranho como funciona E curiosamente foi vazando um pouquinho Dessa nova pintura desse fundo na frente Que eu reparei que, nossa Parte do efeito dessa pele molhada, melequenta e nojenta Que eu queria atingir Vai acontecer também pelo reflexo Dessa luz indireta que tá vindo do cenário Então eu acabei usando muito desse cinza do fundo Pra pintar algumas faces inferiores ali do Nemesis Apliquei novamente aquelas fumacinhas marotas, né? E depois disso foi muito uma etapa de refino Em uma das lives que eu fiz no canal da Escola Revolution Eu acabei pintando o maçudinho ali O design do personagem do Rainer Alencar Perguntar, Guilherme, qual que é o processo que você tá utilizando ainda? Eu falei, eu não tô usando processo nenhum Lógico, algum processo eu tava utilizando Mas eu não tava indo especificamente atrás de uma estratégia ali Eu peguei Multiplar e comecei a colocar alguns tons de base Depois eu fui colocando sombra e tal Então eu meio que acabei indo pra aquela ideia do tom mediano Escurecer e depois clarear Que pode funcionar bastante também Foi muito assim, o improviso, né? De novo, voltando pra esse tópico E é isso que é legal Quando você conhece de forma suficiente Esses conceitos todos Esses fundamentos todos Você vai conseguir ganhar um pouquinho mais de flexibilidade A flexibilidade vem desse acúmulo dessa experiência E isso, em última instância É o que vai dar mais velocidade pra você Vai dar aquela resposta mais rápida Pra chegar no resultado mais interessante mais cedo, né? Ao invés de você ter que ficar dando voltas e voltas Você vai um pouquinho mais em linha reta Apesar de não ter necessariamente Uma estrutura específica de passos Pra chegar até ali E acho que esse que é o sonho de todo mundo, né? Essa fluência e esse improviso Eu penso muito em música com isso Porque música pra mim é um negócio Que parece absolutamente impossível De aprender, de praticar e de improvisar A ideia que você pode, do nada Bolar uma melodia E que ela vai fazer sentido E que ela não vai ser a cópia descarada de nada anterior É muito doido pra mim E isso vem, logicamente, da ideia de que Existem várias funções Vários padrões dentro da... Tá passando o carro do ovo Justo na hora que eu boto pra gravar Tá passando o carro do ovo Não sei o que é pior O Nemez ou o carro do ovo E o mais doido da música pra mim ainda É como isso acontece com a produção, né? Com várias pessoas juntas Improvisando ao mesmo tempo Um baterista, um guitarrista Lógico, cada um tá produzindo Uma camada dessa mesma composição musical Mas que tudo isso pode funcionar Sem ninguém ter planejado especificamente Cada um dos passos antes Me parece um absurdo E isso vem justamente De eu desconhecer Todas essas sutilezas Que envolve na música A gente pensa muito na arte Como uma coisa pronta Mas ela é também É uma coisa performática, né? Pintar é uma performance E acho que é isso que eu vejo Cada vez mais no meu canal Não é só como fica Mas é o que eu faço pra chegar lá São todos esses processos Pensamentos e reflexões Que tão acontecendo ali Eu adorei ter revisado A minha imagem anterior Que tava no Grayscale Porque eu vi Que eu matei todos os pontos De iluminação De highlights De especularidade Que tinha no Nemesis E eu pude depois Com o quadro tudo pronto ali Voltar em cima E fazer esses brilhos Mais molhados Que ficam ali Que era parte da minha ideia, né? Os modelos do jogo Do Nemesis Do remake E do antigo Não tem tanta especularidade Essa foi uma textura Que eu quis colocar Na pele dele E eu achei que foi um estudo Muito gostoso, assim De trabalhar com especularidade E umas texturas mais orgânicas Umas coisas mais melequentas E tal E pra você que é aluno Do curso de introdução A pintura digital Que eu tenho lá na Udemy Tem mais duas horas e meia De conteúdo em vídeo Que eu tô lançando Como conteúdo extra Falando sobre especularidade Sobre esse brilhinho Do highlight Como é que você faz Pra encontrar e colocar ele No lugar certo Tem vários pontos teóricos lá Que eu tô explicando E também umas quatro Demonstrações práticas Copiando imagens Pra você conseguir analisar Todos esses processos mentais Que estão acontecendo ali E é engraçado porque Essas coisas nojentas Mais medonhas Produzem uma grande liberdade É uma liberdade tão gigante De você poder fazer Uma coisa horrenda Do jeito que você quiser Que pra mim Isso daqui é uma zona de conforto Sabe? Não é um grande desafio Na verdade é mais Um grande prazer Fazer um bicho nojento Desse com esses detalhes assim Tanto que Esse vídeo inteiro Muita gente pergunta Sempre nos vídeos Guilherme, quanto tempo Você levou pra fazer essa arte? E eu as vezes Fico me questionando A utilidade dessa informação Eu não sei se isso Vai motivar vocês A falar Caramba, eu posso fazer Rápido desse jeito Ou se vai falar Nossa, eu demoro demais Porque esse Nemesis Que vocês estão vendo aqui Tem por volta De uma hora e meia Menos de duas horas De gravação Então eu resolvi ele Em dois dias na verdade Eu fiz a primeira etapa Do Grayscale Em vinte minutos Ou alguma coisa assim Depois eu continuei Pintando ele por mais uma hora E foi onde eu cheguei Mais ou menos Onde vocês estão vendo aí Muito é sobre Conseguir sugerir detalhes Sem ter que fazer tudo Muito é sobre Definir de forma Mais ou menos Competente Ou convincente Essa questão dos volumes E a outra parte É brincar Com essa ilusão Dos materiais De dar essa noção De pele De translucidez De brilho molhado Que são coisas Que nos remetem A sensações mais táteis Você consegue imaginar A pele meio grudenta Só de ver Esse tipo de sugestão Eu acho que isso Que é o legal Quando você consegue Se livrar Da perfeição De cada camada Pixel e transição E focar mais No poder da sugestão Que cada dica visual Dá pro cérebro da pessoa Aí você Na verdade Acaba Deixando metade Do trabalho Pra quem está vendo E você não precisa mais Resolver algumas coisas Você joga Essa responsabilidade De fazer isso funcionar No observador Isso é muito legal Eu acho que As artes mais interessantes São aquelas que ativam A nossa participação A ilustra já é Comparativamente Com a leitura Ou o rádio Já envolve menos participação Mas quando Tudo é mais sugerido E menos específico Você ativa pra caramba Essa necessidade Da pessoa completar a imagem E isso acontece De forma praticamente instantânea Foi muito legal No final Dar aquela flipada Na imagem Porque Olha Tava um pouco torto Os dentes Então eu acabei Fazendo um pouquinho diferente E você vai conferir No final desse vídeo Aqui agora A versão animadinha Eu espero que você goste E eu não citei música Nesse vídeo aqui A toa não Na verdade eu tô tentando Aprender a tocar O teclado O piano E eu tô tentando Tirar a musiquinha Do Safe Room Do Resident Evil 3 Porque ele é um loop pequeno Que dá pra tentar aprender Logo agora Quando eu tô Na fase mais iniciante Desse processo No finalzinho Se tudo der certo Você também vai conferir Um pedacinho disso Vamos lá Estou 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 O que é isso? O que é isso?